Bom, amores, já cheguei da rua, lavei a mão, passei e voltei, aí eu passei meio que um álcool assim por cima, acabei de chegar da rua, já esterilizei tudo, comprei algumas coisas, tô cozinha no frango, e vou mostrar pra vocês, gente, o feijão que eu cozinhei na panela elétrica, eu vou temperar ele aqui agora, bacon e linguiçinha, e aí eu vou temperar o feijão com bacon e linguiçinha, e eu acho que eu vou temperar o feijão todo, gente, porque aí eu guardo eles na vasilhinha congelado, só que já pronto. Aqui, ó, gente, fica maravilhoso essa panela, vocês não tem noção, passei aqui pra panela, o bacon e a linguiçinha, agora eu vou colocar o alho aqui, pra gente refogar o feijão. Ó, peguei aqui o alho, vou deixar dourado um pouquinho, ó, gente, ficou assim, e agora eu vou jogar o feijão. Coloquei aqui agora um pouco de água e sal, agora eu vou deixar só fermentar, ferver um pouco. Bom, gente, eu tive a ideia de fazer banana empanada, eu sempre comi, normalmente quando eu vou em churrascaria, esses lugares sempre tem, gente, e nunca eu pensei em fazer, e aí do nada, né, comprei umas bananas no mercado hoje, aí lembrei de fazer banana empanada. Gente, e não é que ficou uma delícia? Essa banana que eu tô fazendo é banana da prata, banana prata, e aí o que que eu faço, gente? Eu empano, igual quando a gente vai empanar o frango, coloco primeiro no trigo, depois no ovo, e aí depois eu passo na farinha de rosca. E tá ótimo, gente, fica muito gostoso, se você gosta de banana assim, empanada, faz, porque você vai amar. Bom, amores, já terminei aqui o almocinho, o frango ficou pronto, ó, já temperei, bem desfiadinho. Eu deixei ele sequinho, gente, porque aí mais tarde eu vou fazer um pastel, e aí eu acho que sequinho assim fica melhor pra pôr um pastel. Aí aqui eu fiz um arrozinho, coloquei umas linguiçinhas, ó, aqui tá o feijãozinho, como vocês viram. E aqui, gente, tá as bananas empanadas que eu fiz. Primeira vez que eu fiz, eu na churrascaria, eu amo, quando eu vou na churrascaria, eu amo comer essas bananas empanadas. Nunca tinha pensado em fazer, e aí me veio essa ideia, eu aproveitei que eu tinha comprado banana, e ela não tava tão madura, porque ela tem que ser, não pode ser muito madura. Aí eu fiz, e ficou assim, ó, depois eu vou provar, e aí eu conto pra vocês como que ficou, tá? Bom, gente, coloquei meu pratinho aqui, ó, que tá um cheirinho tão gostoso. Agora eu vou pegar aqui a bananinha, vou colocar essas duas bem moreninha. E aí, gente, eu vou comer, depois eu conto pra vocês como que ficou, tá? Deixa eu partir uma aqui, eu acho que eu vou partir aqui mesmo, pra ver como que ficou. Hum, tava uma cara muito boa. Eu vou comer, depois eu conto pra vocês. E parece que tá bem crocante, viu? Eu vou comer, depois eu conto pra vocês como que ficou, tá? Bom, amores, agora é um pouco mais tarde. Já tomei aqui um banhozinho, troquei de roupa, lavei o cabelo, acabei de sair do banho, gente. E aí eu vou secar o cabelo, e já vou escovar, e vou aproveitar pra fazer minhas unhas. Então, bora lá. Peguei aqui, gente, ó, a minha espátula, vou pegar meu alicate, e eu não sei que esmalte que eu passo, gente. Eu tenho que fazer uma limpa nesse esmalte, porque tem bastante tempo que tem alguns esmaltes que eu não uso. E aí eu tenho que ver se não tá vencido, ou algo do tipo. Acho que eu vou passar esse aqui, ó. Ele é um cinzinha. Aí peguei aqui, eu tenho que limpar também, gente, tá sujo. Peguei aqui a acetona, o algodão, e eu só vou ver onde tá o alicate também pra eu pegar. Bom, gente, já tirei aqui a cutícula, ó, minha unha cresceu bastante. Já tirei a cutícula, já lixei, agora é só pintar. Eu peguei esse esmalte aqui, ele é da Avon, e ele é essa cor aqui, ó, verde quarteso. Então, vamos passar ele. Já tirei aqui a toalha da cabeça, já pintei o cabelo, né, pra não ficar muito tempo abafado. E porque eu também ia pintar minha unha, né, senão depois, na hora que eu fosse pintear, ia embaraçar todo o cabelo. Então, agora só falta pintar a unha e eu acho que eu não vou limpar agora. Vou só pintar mesmo e aí, mais à noite, quando tiver bem seco, eu limpo, gente. Porque eu sou péssima pra limpar a unha, eu sempre borro. Então, vou passar aqui e aí eu volto pra mostrar pra vocês como que tá, tá bom? Tô aqui em casa, já tá a noite, escureceu. E agora, gente, eu vou fazer um pastelzinho pra gente comer. Como vocês viram, a unha só que ainda falta limpar. Eu deixo secar bastante, gente, porque toda vez que eu vou limpar, se tiver molhada ainda, eu sempre borro e acaba saindo tudo. Então, agora que secou, eu vou limpar pra tirar o borradinho, ó. Mas esse cor dessa ficou aqui, verdinha, bem bonitinha. E agora a gente vai fazer um pastel, gente, pra gente comer. Dia de final de semana, a gente gosta sempre de comer alguma coisa diferente. Gente, eu tô evitando bastante, gente. Nos outros vídeos eu tenho falado muito com vocês que eu tenho evitado bastante de comer fritura, essas coisas. Então, por exemplo, o pastel eu vou comer só dois. Ele é pequenininho, ele não é grande. E aí, pra não fazer tanto efeito, né, gente? Tá evitando de ficar comendo muito essas coisas. Mas é só mais no final de semana mesmo. Então é isso, vou posicionar a câmera aqui. Pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer, tá? Então, vamos lá. Bom, gente, a massa que eu comprei é essa massa aqui. Ela é bem mais fácil de fazer. Normalmente eu compro aquelas que vêm no rolo. E aí a gente tem que cortar. Só que aí, como essa daqui é mais fácil, e ela é só você pôr o recheio aqui dentro e virar. Não precisa ficar cortando. Eu comprei essa daqui, aí eu vou deixar com um plastiquinho assim só pra não grudar. E aí depois eu vou tirando. Tem frango desfiado. Só pra vocês que eu fiz frango desfiado. Com a intenção de, além de fazer pro almoço, comer no pastel mais à noite. Então, vou fazer o pastel recheado de frango desfiadinho. E presunto e mussarela. Eu ia fazer carne moída, gente, mas tô com preguiça. Não vou mexer com comida agora, com carne. Então, vou fazer só o pastelzinho mesmo pra gente comer. E aí eu vou gravando pra vocês. Então, bora lá. Eu vou gravar pra vocês. Eu vou gravar pra vocês. Eu vou gravar pra vocês. Bom, amores. Então, aqui tá o nosso pastelzinho. Todos fritos. Fiz um suquinho aqui pra gente tomar. E ficou assim, gente. Ó. Essa massa aqui, ela é maior do que a outra. A outra eu já tinha comprado. E aí hoje eu comprei essa daqui. Só que ela é bem maior. E aí ficou aqui o nosso pastelzinho. E agora a gente vai comer. Fiz um molhozinho de... Eu misturei maionese, mostarda e ketchup. Olha como que ficou legal. Aí eu coloquei nessa forminha minha aqui de cupcake, gente. Porque eu acho que ficou melhor pra poder molhar o pastel. E aí esse aqui é o meu e do Angela. Eu vou comer só um de cada. Como eu falei, só dois. E esse aqui é do meu irmão. Aí ficou mais um pouco aqui, ó. E o suquinho. No dia seguinte... Oi, amores. Bom dia, gente. Hoje já é outro dia. Acabei de acordar. Vou dar uma organizada nessa cozinha. Porque tá uma zona. Ficou muita louça pra lavar. Porque eu tirei tudo, gente. De cima do fogão. Guardei as comidas na geladeira. O que dava pra guardar. E ficou muita louça. Muita panela pra lavar. Vou mostrar pra vocês. E agora a gente vai dar uma geral nessa cozinha. Porque eu também já vou começar a fazer o almoço já, já. Vou mostrar pra vocês como que tá a situação nessa pia. Só pra vocês terem noção, gente. Olha isso. Olha essa nojeira. Essa bagunça. Tirei tudo ali do fogão. Vou ter que limpar o fogão também. E bora lá, né? Sem contar que tá um gelo aqui em São Paulo. Então vocês têm noção de como que tá essa água, né, gente? Congelando. Mas não tem jeito. Vamos ter que limpar. Vamos colocar a mão na massa, então. E eu vou gravar um pouquinho pra vocês, tá bom? Então bora lá. Bom, gente. A louça que tá lavadinha. Guardei algumas e deixei algumas aqui escorrendo. Aqui já tá tudo limpinho. E o fogão também eu já limpei, gente. Não tirei as trencas. Preciso tirar, ó. Já tá preta já, mas limpei mesmo só aqui. E aí deixei as panelas do nosso almoço aqui. Olha que minha sogra mandou pra mim, gente. Saladinha. De couve-flor. Acho que é couve-flor, né, gente? Isso aqui eu confundo. Brócolis. É brócolis. É brócolis, vargem, batata, cenoura. E aqui também tem um arrozinho, ó. Com brócolis. Olha que delícia, gente. E uns pedacinhos aqui de frango. Acho que ela mandou. Deixa eu ver aqui. Olha, gente. Que delícia. Nossa, olha a fumacinha chega pra sair ainda. É frango assado. Aí a minha sogra me mandou. Agora tá o horário do almoço. E é isso, gente. Aqui tá tudo limpinho, organizado. Duas horas depois. Bom, amores. Acabamos de chegar em casa. Como vocês viram aí, a gente foi lá no drive. Porque a gente tava com vontade de comer... De tomar milkshake, gente. Tinha muito tempo que eu não tomava e nem ia no Mac. E aí a gente nem saiu do carro mesmo. Não tá abrindo, né? Então a gente pediu pelo drive. E já chegamos. Gente, aqui em casa é tão gelado, tão gelado. Vou ter que colocar uma leg aqui pra ver se esquenta. Já arrumei lá a cozinha. E agora, gente, vou ficar aqui em casa à toa. O quarto tá tudo arrumadinho. Vou ficar aqui à toa. E terminando de fazer meu crochê. Vou trocar de roupa aqui e já falo com vocês, tá? Bom, amores. Gente, agora tá um pouco mais tarde. Mais tarde não, né? É a noite já. E aí... Vou fazer uma vitamina de banana pra gente tomar. Tô evitando jantar à noite. Tô cortando totalmente a janta. Tô procurando tomar, como vocês estão vendo aí nos vídeos que eu tô gravando, procurando tomar mais chá, comer mais fruta. Essas coisas, gente. Às vezes eu como um pastelzinho, como vocês viram aí. Mas eu não exagero também. Que é bom evitar, né, gente? E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu estou fazendo. Gente, a minha janta hoje vai ser vitamina de banana. Coloquei aqui umas bananas que já estão abrindo a doura. E aí agora eu vou fazer uma vitamina de banana com leite. Vitamina prontinha. Fácil e rápido de fazer. Vou colocar aqui no copo. Isso. Coloquei aqui, gente, três bananas. Ó. E ainda sobrou aqui um restinho. No dia seguinte. Oi, amores. Gente, hoje já é outro dia. Tava ali gravando outro vídeo pra vocês. Porque eu sou dessas, gente. Eu vou gravando um, gravo outro. Pra vocês terem bastante vídeo aí. Pra vocês acompanharem nessa quarentena. Às vezes não tem nada pra gente fazer. Então bora lá, né? Assistir o vídeo da amiga. Acompanhar o dia a dia dela. E é isso, gente. Hoje já é outro dia. É... Tô ofegante, gente. Porque eu faço uma coisa, faço outra. Ontem a gente tomou a vitamina de banana. Depois a gente não fez mais nada. E aí eu tô agora no meu horário de almoço. Hoje já é dia de semana. Lá fora tá um solzinho bem gostoso. E eu vou mostrar pra vocês. Não vou nem abrir a porta de vidro. Porque além de tá solzinho, tá ventando. Mas tá um solzinho bom, ó. Tá bem gostoso. E aí, gente. Eu vou ir vendo o que eu vou fazendo aqui ao longo do dia. E vou mostrando pra vocês, tá bom? E aí, gente. Gente, eu até tento gravar aqui na sala. Mas é horrível. Essa iluminação não me ajuda. Fica tudo escuro. Tirei o tapete aqui, ó. Pra sacudir. Agora eu vou passar um pano. Vou varrer e passar um pano aqui. Bom, gente. Já terminei de limpar e organizar aqui a sala. Tirei o tapete. Varri. Passei pano. Passei um paninho também ali no rack. Só falta limpar o aquário. Mas não vou fazer isso agora. O sofá, como vocês viram, já limpei. Arrumei aqui, ó. Gente, não gravei pra vocês. Porque essa sala tá muito escura. Esse lustre aqui, ó. É amarelo. Tem tempo que eu tô de trocar as lâmpadas. E nunca troco. Por isso que eu nem gravo muito aqui na sala pra vocês. Mas já tá tudo limpinho. Organizado. Cheirosinho. E tá assim, ó. Tá vendo como é escuro? Mas enfim. Bom, amores. Acabei de tomar um banho. E eu vou me despedir de vocês por aqui. Pra esse vídeo não ficar muito longo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Se você gostou, deixa sua curtidinha aqui embaixo. Pra eu saber que você gostou. Vou deixar meu Instagram também passando aqui embaixo na tela. Pra caso, se você não me segue, me seguir lá. Que eu sempre estou por lá. Meus amores. Um beijo enorme. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.